Olá, meu nome é Helena, sou empresária no ramo de elevação de performance organizacional. Eu faço questão de estar gravando esse vídeo porque, depois de ter passado por muitas escolas e estar em contato com um inglês técnico e comercial, realmente, em função do filme nasce uma estrela, eu queria saber o que era aquele amor todo, e aí me deparei com a Tite Milena e me apaixonei realmente. A partir daí, eu cantava as músicas, estudava, e aquilo me encantou e fui para o intensivo, meio desconfiada, porque não gostava muito, achava que para eu entender eu tinha que ter um professor comigo, mas amei, não terminei ainda em função do trabalho, porém, eu tô na 46, vou refazer, além do humor, da alegria, eu tenho vontade de fazer aula. E os insights, e o conhecimento, e a forma cognitiva que a gente consegue captar isso, é impressionante. Vou fazer todos, e você não vai mais escapar de mim. Sucesso, Tite Milena, muito obrigada. Realmente, com esse curso eu vi que eu vou falar inglês fluente. Obrigada. 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 Obrigada.